Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou um pouco sumida do meu canal, né gente? Mas, tanto faz, né? Não faz falta pra ninguém, né? Enfim, gente, eu vou falar sobre meus cabelos cacheados. O crescimento desse cabelo, ou seja, o não crescimento, né? Porque depois que eu cortei esse cabelo, não sei o que acontece, que o fator encolhimento, acho que parou tudo aqui, né? Porque já tem um ano que eu cortei o cabelo, que eu cortei em outubro do ano passado, no dia do meu aniversário. Então tem o quê? Um ano e dois meses que eu cortei esse cabelo. E ele não sai disso, não cresce, não sei o que acontece, é complicado. Pra as meninas aí que tem cabelo cacheados igual o meu, eu vou soltar depois pra vocês verem como ele tá. Vou mostrar aqui uma fotinha de quando eu cortei, que foi na época que eu cortei, praticamente cortei e ficou bem curtinho. Então, não vou dizer pra vocês que me arrependi, porque cabelo cresce, né? Só o meu que não tá crescendo. É... Pras meninas aí que tem cabelo cacheado aí, como que é o crescimento de vocês? Se é tão lento quanto o meu? Mas o que vocês fazem pra dar aquela ajudada aí pra poder crescer? Porque tô precisando aí de umas receitinhas, porque meu cabelo não tá, ele estacionou, não sai do lugar. Aí eu vou mostrar aqui agora uma foto de quando eu cortei, em outubro do ano passado. Apareceu aí a fotinha. Então, essa foto aí foi no dia que eu cortei, que ele ficou bem curtinho. Meu cabelo, ele é bem cacheados, meus cachos, eles são pequenininhos. Acho que tá ali no nível 3, sei lá como é que funciona. Minha filha que entende direito desse negócio de cacho. Então, eu não usei mais nada. Meu cabelo, ele tá sem química. E eu vou soltar pra mostrar aqui pra vocês, pra ver como que ele... Pra vocês verem a diferença dessa foto que eu mostrei. E o tamanho que ele tá agora, um ano e dois meses depois. Pra ver se tá normal, o crescimento, sei lá. Porque eu tô achando que ele não tá crescendo. Pera um pouquinho. Pronto, voltei. Olha, ele está assim, ó. O que vocês acham? Ele cresceu bastante, ó. Porque meu cabelo, ele parece assim um gonguinho. Tá vendo aqui, ó. Ele... Cresceu, acho que... Não sei, cresceu. Eu acredito que quando eu usava química no cabelo, ele crescia muito mais rápido, né. Mas como eu não quero colocar química nele, porque ele tá bem enroladinho agora, ó. Depois que eu fiz a transição, nunca mais eu coloquei química. Será que dá vontade de fazer umas doidices? Colocar uma química, fazer tipo uma chapinha pra ele ficar bem chapadão, mas... Penso direito e resolvo não fazer. E é isso. O vídeo eu já curtiu. Pra quem entrou aí, gostou do meu canal, do meu vídeo, se inscrevam. Deixa aquele like maravilhoso aí pra poder o YouTube recomendar meus vídeos pra vocês. Porque tá difícil o negócio aqui, hein. Pra poder crescer esse canal. Quase um... Acho que vai fazer dois anos que eu tenho esse canal. Tá bem devagarinho. Eu também quase não gravo, né. Por conta da faculdade, eu não tô tendo tempo pra gravar. Então, entre estudar e gravar vídeo pro YouTube, eu tô preferindo estudar pra não levar bomba. Pra não ficar de DP, né. E é isso. Se gostou, se inscrevam. Deixa aquele like aí, tá. Eu agradeço. E deixe os comentários. As meninas de cachos, de cabelos cacheados aí, pra me ver se o meu tá crescendo. Se tá normal esse crescimento aqui, ó. Ou... Não sei. Vamos dialogar aí, meninas. Comigo aí, sobre os cachos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É bem curtinho, como eu já falei. É... E até o próximo. Beijo. Beijo.